Fala pessoal, Rafael Floreste aqui da Brasil Pieces e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa areia decorativa para você que é um arquiteto, para você que é um instalador de lagos e piscinas você também que faz quadras em areia você vai conhecer bastante as aplicabilidades e o diferencial de uma areia bem branquinha para você impressionar o seu cliente então fica ligado que se você tem esse probleminha de fazer uma arquitetura, um paisagismo bem bonito vem com a gente que a gente tem a solução para você On and on, we'll go On and on, we'll go On and on, we'll go esse mostruário que fica na frente da nossa empresa nós que fizemos toda a arquitetura, toda a instalação então se você quer conhecer na prática você sempre está convidado para aparecer aqui na nossa fábrica, tá bom? então vamos lá, essa aqui é a nossa areia decorativa a nossa areia decorativa, né? a nossa areia decorativa, o grande diferencial da nossa areia é o seguinte essa areia aqui, ela já está com uns dois anos de uso, tá gente? ó, ela é uma areia bem branquinha, né? então você vê que o diferencial dela é que ela é bem branquinha só que ela não é pedra moída, tá? é uma areia mesmo então ela tem a textura de praia, né? é uma textura bem gostosa então o seu cliente vai ficar impressionado com a leveza dessa areia a textura que ela dá nos pés, né? e o legal é que é uma areia bem pesada então para você que faz piscinas naturais lagos ornamentais e muito mais é uma areia que não vai sujar muito o lago do seu cliente então quando o peixe passa, essa areia levanta logo ela já desce, já assenta e para você que vai usar ela em jardins, né? ela combina muito bem, ó aqui uma pedra mesmo para você ver que a diferença de tonalidade não é tão grande, né? então essa aqui é uma pedra bem branquinha também com dois anos aqui no nosso mostruário comparado com a nossa areia que está há dois anos no nosso mostruário então você vê que a nossa areia ainda é um pouquinho bege por conta da gente não moer a pedra, tá? outra coisa legal, diferencial da nossa areia aqui vocês veem que cresce uma vegetação natural então a areia, quando você faz manutenção, ó aqui por exemplo, fica bem facinho de fazer manutenção você arrancar as plantinhas para você que faz manutenção de lagos manutenção de praia artificial o diferencial é que você não vai ter o problema igual tem nas pedras moídas que é difícil de você fazer manutenção uma coisa bem importante, tá gente? quando você aplica a nossa areia é sempre importante você saber que tem essa diferença de tonalidade, ó eu acho que antes de ontem choveu tá vendo, ó? que quando a areia está molhada ela fica mais escura ela baixa um tom, né? então você vê que a tonalidade dela após chuva ela vai ficar mais escura e pra você instalar, você não pode jogar ela direto na terra você tem que colocar um bidim, né? o bidim, ou a geotêxtil é uma manta têxtil, ó pra separar a areia do solo pra quê? pra quando chover ela permear no bidim e não acumular água na sua praia no seu projeto, tá? bem outra coisa bacana vou colocar ela dentro da água pra vocês verem a diferença de tonalidade essa aqui é a areia seca ah, o legal também é pra você que vai fazer estúdio fotográfico filmagem de propaganda a gente vende bastante pra empresas de estúdio pra imitarem uma praia artificial ó tá vendo como ela escurece bastante então pra você que tem a necessidade de usar a areia pra estúdio liga pra gente antes pra gente não mandar ela molhada porque a areia quando a gente transporta geralmente a gente transporta ela um pouco úmida pra ela não voar demais tá vendo a diferença? pega bem, né? bem nítida a diferença e o legal pra você que quer fazer uma uma estrutura de piso de areia você pode contar com a nossa fábrica que a gente desenvolveu isso aqui ó tá vendo? isso aqui é um piso arenoso então ele é permeável né? a água passa por ele e ela tem textura de areia muito interessante né? bem gostosinho de você pisar pra você que quer fazer uma praia pra você que quer fazer um calçadão de areia e não quer o problema com plantas entrando pra você fazer manutenção então essa areia aqui né? essa areia concretada aqui é muito interessante pra você tá? resumindo o vídeo vocês tem várias tonalidades de areia de acordo com a umidade dela né? ela é essa nossa areia né? areia ornamental uma areia é... especial pra fotografias pra montagem de beach tennis de beach club então você não parta por uma areia de construção que fica muito feio tá gente? fica um pouquinho mais barato mas fica feio demais então trabalhe com uma areia específica pra você criar um paraíso desse aqui né? pra você ter uma coisa bem legal uma coisa bem instalada um diferencial na sua casa na sua vivência uma experiência diferente pro seu cliente e principalmente pra vocês de estúdio uma foto bem bacana com uma areia bem legal então fica ligado entra no nosso youtube segue nossos vídeos a gente no instagram tiktok facebook link and in lembrando que nós somos uma das maiores empresas da américa latina do ramo e somos importadores e fabricantes de mais de 890 produtos até mais tiktok que nós somos tiktok tiktok tiktok